Música 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 o oi para fazer inveja vocês joana nossa querida joana fazendo lanche da gente o maior carinho ela prepara com a gente a gente tá muito alegre muito feliz por ter conhecido esse pessoal daqui o 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